Está sendo trocado aí, ó, os dois filtros do diesel, esse carro vai fazer uma viagem longa, tá? Então tirou aí os dois filtros do diesel, vamos trocar o óleo do câmbio, vai trocar a bateria desse carro, beleza? Então daqui a pouco eu mostro direitinho sobre esse carro. Fala pessoal, tudo tranquilo? Começar mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser um panorama geral de tudo que tá rolando. Captur, Trailblazer, Hilux, o que mais tem aqui? Ford Car, então bora lá? Trailblazer 2017, vou confirmar pra vocês daqui a pouco se eu estiver falando errado. Nós vamos trocar fluido da transmissão, está sendo trocado aí, ó, os dois filtros do diesel, esse carro vai fazer uma viagem longa, tá? Então tirou aí os dois filtros do diesel, vamos trocar o óleo do câmbio, vai trocar a bateria desse carro, beleza? Então daqui a pouco eu mostro direitinho sobre esse carro aí pra vocês, beleza? 1.5, nós vamos trocar, além da revisão de óleo de câmbio, aqui é a revisão padrão, o amortecedor traseiro, coxinho desse carro pessoal. Este da caixa e esse aqui do motor. Pessoal, é o seguinte, olha como que esse curso, já tá colocando o novo lá, né Pedro? Ó, já tá com o novo, original tá? Olha esse daqui como é que tá. Olha aí, o motor treme demais, olha aí, soltou todo, ó. Ó, vai lá e pra cá. E esse daqui também, estamos colocando todos original pessoal. Esse suporte aqui, ó, mais de mil pilas esse suporte aqui, ó. Bem mais, tô falando mil arredondando. Mas se não for original, não aguenta, tá? Esse motor treme demais. Na Trailblazer, o Alisson já colocou um, ó. Já colocou um, vocês conseguem ver lá dentro. Então, já foi e agora entra o outro aqui, ó. Já vem com o torque, né? É, eu acho que já vem até o torque, não vem? No próprio filtro vem 20 N. 20 N. Então não vai arrochar não em cravada. Beleza? Pessoal, então tá entrando aqui, ó. O óleo. Ah, Cleide, por que que não tá na vasilha? Pessoal, esse carro, esse carro. Tem mais um motor, não tem essa? O Azira, né? Pega o mesmo fluido, tá? É o motor que a gente usa. Então vou mostrar pra vocês ali o tanto, como é que a gente compra. Olha como é que vai ficar. Show de bola. Questão até do meio ambiente, tá, pessoal? Então a gente compra um galão de 60 litros. Só que eu acho que agora, nossa senhora. Mas aqui tá... Nossa senhora, aqui tá tenebroso, viu? Nossa. É, vou mostrar pra vocês ali, pessoal. Aqui, ó. Rapidão. Antes a gente comprava esses frascos aqui, ó. Às vezes tem até... Aqui, ó. Esses frascos aqui, ó. Pequeno desse jeito, igual esse daqui, ó. Quando a gente usa pouco, igual o DSG, então a gente compra a unidade. Agora, o Multi e o ATF6, que é os óleos mais... Que sai mais. Olha aí, você vê. Aqui, esse galão. Esse daqui já foi. Agora... Esse daqui já tá quase indo, né? E agora chegou hoje esse daqui. E tem mais alguns lencinhos ainda, que sai bastante. Pessoal, cheguei um pouco tarde aqui. Aqui, ó. Onde tá essa ferramenta aqui, ó. É onde o Alisson faz o nivelamento de óleo. Eu devo ter deixado aí a especificação do óleo. Talvez alguém tá vendo e não sabe qual óleo usar. Aqui é o seguinte. De oitenta e cinco a noventa, né, Assis? Você solta ali. E aí, deve sair uns meio litro de óleo, né? Na verdade, essa quantidade que a gente fala que deve sair, vai ser de acordo com o tanto de óleo que você usou pra poder... Digamos que esse câmbio aqui é oito litros. Se você usou oito litros e meio, nove litros, você sabe que vai sair um litro a mais ou 500 ml. Se você usou dois litros, então... Isso não serve padrão o tanto que vai sair. O importante é que você sempre vai usar uma quantidade a mais, né? E aí, a hora que você for fazer o nivelamento, vai sair aquele tanto a mais que você colocou ali. Até sair o filetinho, né? Os carros aí não tem vareta. Agora, quem vai fazer a troca do óleo de câmbio aqui... Ó, tô falando agora porque eu tô gravando outros vídeos, que foi... Cá trocou o óleo de câmbio, Azira e Trailblazer. É o seguinte. Aqui, ó. O Alisson já tirou aqui, ó. Vou até jogar aqui pra vocês verem. Não tá tão suja. Olha, tá vendo? O óleo da caixa de transferência. Esse é da caixa de transferência. Aqui, o Alisson já tá colocando os engatos da máquina pra fazer o troca da transmissão. Pessoal, vou deixar... Tô deixando nos vídeos aí agora a especificação do óleo. Ó, tá vendo? Aqui nem precisa eu deixar nesse vídeo. Que eu já até falo, ó. O Dexon 6 e a medida da temperatura. De 30 a 50 graus pra você fazer o nivelamento. Então, já tem tudo aqui na cara do gol, ó. O nivelamento, como é que ele é feito, ó. O óleo fica aqui. E olha que legal que aqui fica tudo aqui, né? Geralmente a gente olha na máquina, mas aqui tá tudo aqui. Mostrando como que é o sistema de nivelamento dele. Aqui tem dreno, que é essa? Ele nem dreno tem, né? Ele não tem dreno, ele só tem o nivelamento. Então, isso aqui já é o nivelamento dele? Eu nem sabia. Porque a gente, geralmente, pessoal, você não vai saber todas as informações de um câmbio. A gente já tem a literatura daquela máquina ali, ó. Ela nos fala onde. Aplica a mangueira. Por exemplo, você olha uma caixa dessa aqui, um câmbio L4. Você fala assim, onde que eu vou colocar a mangueira aqui pra trocar o óleo do câmbio? Então, essa máquina aqui é legal que ela já fala isso, ó. Tal conexão, que vocês já viram ali, estante de conexão aqui, ó. Ah, é pra Trailblazer. É pra escarta GM. Ela vai usar tal conexão de tal lugar da caixa. E ela já fala qual... Eu olho pela literatura e pelo manual, né? Mas ela já fala os procedimentos corretos. E aí já fala, ó, que é o Dexon 6. Tá? Então, show de bola. Mas eu quero falar com vocês o seguinte. Esse mesmo daqui, ó. É o mesmo daqui, ó. Da caixa de transferência, beleza? O asso já até tirou, tá sem o bujão. Então, mesmo da caixa de transferência, é o do câmbio automático. Tá no manual, beleza? Então, é isso aí. O asso vai preparar a máquina. É isso aí. Olha aí, pessoal. Aqui nós colocamos 15 litros, né? Isso. 15 litros. Pessoal, eu coloco aí depois a capacidade de cada câmbio, do câmbio. Porque geralmente a gente coloca de 2 a 3 litros a mais, né? Na verdade, de 1 a 2, né? De 1 a 2. De 1 a 2. E eu vou falar a verdade pra vocês, pessoal. Naquele Ford casinha ali, ó. Pode colocar tranquilo 3 litros. Porque eu vou te contar. O bichinho suja, viu? No, isso aí. Fusion. E Chevrolet, né? Os spin. Pessoal, o asso vai começar aí a fazer a troca. Mas eu vou falar com vocês, pessoal. A diferença aqui, ó. Desse filtro. Eu vou colocar um do lado do outro. Ali tá os dois de combustível. Do filtro de ar, né? Aqui, ó. Aqui a gente tá entrando com o MAN. Top de linha. Dá até o código aí. Olha aí. Você vê que o filtro chega a ser aberto, ó. Olha esse daqui. Como é que ele já emplastou. Ele foi fechando assim, ó. Murchando. Isso aqui aumenta muito o consumo do carro. O óleo pra esse carro, galera. A gente tá seguindo aqui, ó. Ó. Norma GM. Dexus. É Dexus que eu acho que ele é isso aqui. 2. Beleza? Tá no manual desse carro. Tem outra norma também que você pode seguir. É nesse carro que usa o 1540? É, né? É isso mesmo. Então ele tem uma segunda opção de 15W40. Que é uma outra norma. E de 5W30. Que eles dão preferência, né? Que o óleo mais fino é melhor. Então a gente tá atendendo a essa norma aí. Beleza? Então... E aqui eu falo pra você, menino. Aqui é top, viu? Motuzão aqui. Aqui é bala, viu? Beleza? Então assim, daqui a pouco eu já mostro pra vocês. Mas a qualidade é tudo aqui, viu, galera? Esse carro aqui vai pegar uma viagenzinha longa. Aí vai... Rodar de boas. Mas aqui é muito zero esse carro, viu, galera? Irrou o muço. Pessoal, seguinte, ó. Você vê que o guarda dela nem tá tão sujo, ó. E aqui entrando, ó. Filtro de ar, roja. O carro é bacana, viu, galera? Olha o fluido, a transbordou, o freio. Limpe, padrão. Esse carro tá conservadíssimo. O que a gente colocou ali, ó. Já cai, então, os elixos. É isso aí. Vou demonstrar pra vocês, pessoal. A hora que estiver fazendo o nivelamento. E a hora que estiver na função de recife. É o seguinte, ó. O resultado final foi isso, ó. Troca aí. Perfeita. Você deve fazer, ó. No prazo, certinho. Ela completou sempre, viu, agora? Não, eu tô falando errado. Tô confundindo. Cinquenta e seis. Espendo. Cinquenta mil, você já faz a troca. Tá? Evite de problema e tem longevidade. Vou mostrar pra vocês o nivelamento aí agora. Então, vamos para o nivelamento. Carro robusto, viu, galera? Pensa num carro show de bola. Ó. Ó, acho que o ônibus já anda para o nivelamento. Pode sair limpinho. Como eu mostrei pra vocês, né? Deixa escorrer até começar a sair em cima. Ó, não. Pode pegar até bala. Solta o pujão. Deixa escorrer. Ó, não vamos para o ponto. Ó. Ó, tá. Ó. 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 Pessoal, depois eu vou passar Já tá encerrando ali Aí depois eu vou deixar anotado aí Se eu não me engano é 120 mil Prazo de troca diferencial traseiro E 120 mil Diferencial dianteiro 120,80 Eu vou colocar aí 120 Vou colocar aí a tabelinha, beleza? Pessoal, o seguinte Concluímos aí a revisão na Trailblazer Pessoal, pensa num carro Que entrega Um conjunto assim Confiável Esse carro Eu gostei demais dele Tudo, motor, caixa Parte de Chassis, né? Sistema de chassis É algo muito Robusto Nesse carro, viu? Vou desligar ela aqui Então assim É um carro que Você fica de cara, viu? Show de bola Aqui você pode confiar Pra poder ir nos lugares Que tem carro que se olha Que você vê que a construção dele É bacana Parabéns Ficou show Pessoal, então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários aí Valeu